Vamos seguir porque agora é hora de Criciúma aqui no SBT. É isso, amanhã de hoje uma operação da Polícia Civil pegou bastante gente de surpresa. Isso aconteceu na Câmara de Vereadores de Morro da Fumaça. Vamos pra lá, Fernanda? Maicon Marinho, as imagens o pessoal de casa já vai conferindo comigo na tela do SBT. Mais uma operação e agora da Polícia Civil. Conta pra gente quem são os alvos até o momento que já é possível saber desta operação, meu caro Maicon Marinho. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Gabi. Olha, até o momento pouca informação. O que se sabe é que essa operação se deu, então, na cidade vizinha Criciúma, Morro da Fumaça, fica a 16 quilômetros. Essa operação se deu a partir das 6 horas da manhã e contou com a participação da Polícia Civil, agentes também da DEIC e também da Polícia Científica. A ação é coordenada pela 2ª Delegacia de Combate à Corrupção, com sede em Tubarão. São várias diligências que estão ocorrendo ao mesmo tempo, também em locais residenciais e comerciais. A ação está ocorrendo em segredo de justiça e, por isso, a Polícia Civil só deverá se manifestar ao fim da ação do dia de hoje. Ou seja, pelas informações que a gente obteve até o momento, a polícia também esteve presente em alguns comércios da cidade que forneciam algum tipo de material para a Câmara de Vereadores. Também foram até a parte de contabilidade da Câmara de Vereadores, que fica em um edifício ao lado da própria Câmara. Então, por enquanto, não se tem muita informação, nem o nome da operação, mas, com certeza, a gente vai continuar acompanhando e qualquer nova informação sobre isso, a gente volta a trazer aqui no SC Meio Dia. Já a Prefeitura Municipal de Morro da Fumaça emitiu uma nota a respeito do assunto, onde ela diz que esclarece que a operação policial em execução no município, na manhã de hoje, desta terça-feira, não envolve nenhum órgão do Poder Executivo Municipal. Eu volto ao estúdio com você, Fernando, Gabi. Muito obrigado, Michael Marinho, nosso repórter na região de Criciúma, operação que aconteceu na cidade vizinha, Morro da Fumaça. Nossos repórteres em todas as regiões, sempre ao vivo aqui na tela do SBT. É isso, Fernando Machado. Vamos seguir com o SC Meio Dia. Obrigado.